Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan E bem galera, tô aqui de volta e no vídeo de hoje vou falar pra vocês algumas novidades bem interessantes Que vão chegar ao Minecraft Dungeons no dia 8 de setembro, um dia após a independência do Brasil Mas vamos lá, a primeira atualização é uma atualização gratuita E ela vai adicionar o jogo desafios diários e também novos mercadores Isso é bem legal, vou falar sobre isso já já Mas a outra atualização, que é a principal no caso, é uma DLC chamada de Creeping Winter Então ela vai adicionar novos mobs, novos comportamentos que eu tava vendo, novos mapas também E obviamente novos desafios, novos cenários que eu ainda não tinha visto Se em julho nós tivemos aí a atualização Jungle Awakes, que são as selvas despertadas Agora vamos ter o oposto, vamos sair de floresta tropical, de umidade para neve Então a atualização Creeping Winter vai ser uma atualização de tema frio, tema nevado E eu achei bem legal Mas primeiramente eu vou falar sobre a atualização gratuita Se você tem um jogo base, se você comprou o Minecraft Dungeons A versão base do jogo, né, que vem sendo em uma DLC Dia 8 de setembro você vai ter acesso sim a essa atualização gratuita Que ela vai adicionar desafios diários Mas ou não, como é que funcionam esses desafios Galera, eu tava lendo um artigo que o Minecraft postou E basicamente ele vai te pedir pra você completar alguma meta, algum objetivo Não sei exatamente qual será, eles ainda não falaram pelo que eu vi aqui Mas digamos que ele peça pra você matar 100 zumbis Então quando você matar os 100 zumbis Você vai ter direito a uma recompensa E essa recompensa pode ser equipamento, pode ser arma Ou até mesmo artefato Não sei se chega a ser as esmeraldas Mas foi confirmado que sim, será equipamento, artefato ou arma Que eu achei bem legal Um detalhe extra sobre isso É porque essas recompensas Elas são melhores do que a que você pode encontrar pelo mapa Então digamos que você já tá lá, né, com a sua posicionagem full Tá jogando o modo Apocalypse no nível máximo Acho que é nível 7 Então a recompensa que você consegue completar um desafio É ainda superior a que você encontraria nesse mapa e nessa dificuldade Então isso é bem legal porque vai te estimular a jogar mais e também completar mais desafios diários E esses desafios são chamados de Daily Trails E agora partindo para outra novidade que também é gratuita São os novos Mercadoze, galera E eu achei isso daqui bem legal Na verdade eu acho que é a melhor coisa que chegou nessa atualização Porque assim, aquele acampamento que nós temos no jogo Eu achei ele bem simples Por mais que tenha um cenário bacana Mas falta mais interação Falta mais dinâmica Então colocando novos Mercadores Vai ser bem mais legal Até porque o sistema de trocas que temos no jogo, né Temos lá dois Mercadores Cara, a gente negocia esmeralda com eles Porém a gente não sabe exatamente o que vai receber Então da mesma forma que nós podemos receber um item muito bom Podemos receber um item inútil, cara Que não nos serve mais Porque já estamos mais fortes Já passamos do nível daquele item Então agora com esses novos Mercadores Vamos poder escolher o que vamos querer Então ele vai te apresentar lá Por exemplo, uma adaga Uma adaga muito forte Então você vai poder comprar essa adaga Se você tiver a quantidade certa de esmeraldas Eu tava até vendo aqui um vídeo bem legal E vai ter, por exemplo, o Mercador Misterioso Esse você não sabe o que ele vai te dar Mas acaba sendo já uma opção a mais no jogo Temos aqui também o Mercador de Luxo Esse vai te oferecer os melhores itens do jogo Porém, ele vai te pedir mais esmeraldas do que os demais Já tem outro Mercador aqui que é bem animado Ele fica dançando Então, cara, isso vai somar muito ao jogo Tô muito animado pra testar o jogo Eu acho que eles vão andar bem demais nessa atualização E galera, agora partindo para a atualização paga Que é a Creepy in Winter Como eu tenho falado Ela vai adicionar novos mobs Novos mapas Novos cenários E também novos equipamentos e armaduras Mas uma coisa bem legal que chamou a minha atenção É porque nesse mapa Como vai ter gelo Eles mostraram uma animação Que nós vamos fazer Uma ação na verdade De que o personagem fica patinando no gelo Então ele fica meio que escorregando Eu achei isso bem legal Porque eles aproveitaram Já que vão utilizar gelo Vamos adicionar um comportamento novo Então eles colocaram isso no jogo Eu não encontrei o boss dessa atualização O chefão Porém, encontrei aqui o Creeper gelado Que nada mais é do que o Creeper que já conhecemos Verde Com alguns toques azuis ao redor dele Tipo algumas partículas Inclusive eu estava vendo Que eles pretendiam deixar o Creeper azul Nessa atualização Porém, o desenvolvedor falou o seguinte Cara, não vamos mudar o Creeper icônico Que já temos Então resolveram manter o verde mesmo Mas enfim Essa atualização Chamada de Creeper in Winter De forma geral Ela vai adicionar muitos recursos Como eu falei Desde armas, armaduras, artefatos Então eu não vou falar de todos aqui Eu acho mais legal mostrar Quando eu estiver jogando realmente Mas esperem Porque realmente vai ter muita coisa boa Se vocês quiserem Vocês podem comentar aí Eu poderia trazer também um vídeo Mostrando um mapa Uma fase Ou se não Mostrando novos recursos Que chegaram Então vai depender de vocês Galera, eu vou parando esse vídeo por aqui Eu acho que deu pra falar bem Sobre as duas atualizações Que vamos ter no jogo Dia 8 de setembro Qualquer dúvida Só comentar aqui embaixo E eu vou estar respondendo E se você gosta de acompanhar Minecraft Dungeons E você também joga Aqui no canal Nós temos uma playlist De Minecraft Dungeons Onde já falamos Sobre ticas do jogo Curiosidades E também Eventualmente Novidades Como essa que vai chegar Ao jogo Mas então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like E também se inscreva no canal Para receber As nossas atualizações E também nos siga Em nossas redes sociais Os links Vão estar Na descrição Dos vídeos Falou